Começamos 2023, já tem uma semana e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês como está a minha conta em 2023. Pra aqueles que tem curiosidade de saber todos os meus upskills, tem curiosidade de saber como que são os meus status, os meus personagens, os meus bônus, o que que eu ainda tenho de PVE porque eu não faço questão de fechar a PVE, é nesse vídeo que eu vou apresentar pra vocês um pouco da situação da minha conta nesse início de 2023. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sanky Sae Awek, então vamos lá! Começando pelos pavilhões, então aqui é os pavilhões, essas são as skins que eu tenho, eu vou passar rápido porque o vídeo vai ficar longo, né? Então fica ligado aí, qualquer coisa vocês dão pause, desacelera aí o vídeo, essas são as milhares de skins que eu não tenho. Meu pavilhão tá level 97, eu tenho 81 skins atualmente, tá? Continuando aqui no pavilhão do tesouro, então esses aqui são os meus bônus de atributo, né? Então temos o ataque físico aí, um PV bem, né? Lero lero aí pra JA, agora pro PVP tem esses aqui, né? Os de baixo, esses são meus bônus, então eu tô passando rápido, qualquer coisa vocês dão pausa aí também. Meu mix de flores ainda tá nesse nível aqui, só consigo selecionar três personagens, mas já tem vários aí, nível 4 e nível 5, acho que não tem nenhum nível 3 aqui de templos, né? Tem nenhum, meus templos tudo é... ah, tem os novos, né? Os novos é esforçando mais a amizade, né? Tirando isso, é... Pavilhão do tesouro, acabei de fechar o Shijima, né? Então teremos a live aí do Shijima na segunda-feira, possivelmente. O Shion tá aí aguardando a sua última peça, talvez eu devo fechar ele no dia 22 de login, né? Se eu conseguir a penúltima peça dele aí. E aguardem a live do Shijima aí, possivelmente nessa segunda-feira, aguardo vocês no meu canal de lives, link na descrição, já deixo o merchan aqui pra vocês. É, PV é aqui, né? Referente, isso tudo aqui já fechou, né? Tudo andar máximo e tal, então super de boa aqui. Continuando aqui no pavilhão, eu ainda tenho muita coisa aqui de poeira. Tenho aqui só esperando lançar o Ogseus pra eu já fechar o Ogseus também. E já vai sobrar ainda poeirinha para o Thanatos. Eu ainda tenho muita coisa pra converter, já que eu tenho quase 200 baús aqui, quase 300 baús aqui, tenho muita poeira ainda pra ficar trocando. Então, super sussa. Referente a gemas aqui, eu tenho 700 gemas e 6 mil gemas comum. Eu também tenho quase 20 mil poeirinhas aqui, né? Da fragmento estelar, então é referente a recursos. Eu só, meus diamantes estão meio flopados, nem fiz o gaste de flores esse mês, porque, né? São 15 mil diamantes, então vou esquipar esse mês para que a próxima vez venha aí também, né? Eu consiga fechar os 15 mil diamantes, então eu perdi um livro azul esse mês. Tá aqui, então, todo o meu inventário que a galera adora ficar vendo aí o meu inventário. Peguei mais uma ombreira ali, eu não sei se é uma peça que eu não tenho, ó. 15 pedras da unipotência para o Thanatos, né? Que eu já vou pegar aí também, mas de inventário tem infinitos milhões de cosmos aqui também, para abrir, olha lá, 14 mil cosmos, 14 mil cosmos, 17 mil, 41 mil. Aqui deve ter, tipo assim, até 5 speed, mas eu não vou abrir. Eu prefiro ficar jogando mono speed do que ter 5 cosmos, ó, alguns cosmos com sub-atributos de 5 speed, né? Então deixa eles quietinhos lá para facilitar para os nossos adversários vencerem a gente, né? Ou eu jogar no nível hard com meus adversários mais fortes do que eu, e eu ganhar com a minha pura inteligência nas lutas. Olha que delícia, veio a peça aí que estava pendente. Então aqui, ó, baú garantido, né, do mês, dia 22 de login, vai vir o baú do Xion, e aí eu fecho o meu Xion. Não vou nem atualizar essa bosta mais aqui também não. E, enfim, é, ainda, por incrível que pareça, falta ainda PVE, eu consegui algumas coisas adicionadas aqui, que eu acho que eu não fechei ainda, né, tenho mais recursos adicionais aqui também, beleza? Além dos Cavaleiros, eu ainda não completei os mangás, gente. Tá, eu completei depois de ir, né? Não completei os mangás, que loucura. E eu tô jogando, fiz uma live com o Rags aí flopado nessa semana, cara. Que loucura, cara. Enfim, então vamos agora, é, referente, apresentar todos os meus personagens aqui do game, tá? Os meus upskills. Talvez eu faça algum breve comentário, mas não vou entregar em detalhes. Se você tem curiosidade em saber sobre um PVP de alguém, tem PVP de todo mundo aqui, SS, EX e S, eu vou começar a fazer de alguns A e B, que eu já passei aqui, ó, a maioria ou todos pro level 80, né? Uma coisa aí que eu fechei, graças àquele evento de farmar XP eternamente aí, que tivemos no aniversário de três anos. Aí eu passei todos pra seis estrelas, eu tenho um gemos comum infinita, como vocês puderam ver, então, consegui passar todos os personagens para seis estrelas. Então vamos lá, começando aqui as habilidades, todo mundo aqui já tem o tal sentido full e tal. Atena, então, tá com os upskills legais, falta que ela gerar mais energia, mas tá legal aqui, né, na minha, pra ser um free-to-play, tá? O Hags também, ele tá legal. Aqui é volume de habilidade, tá? Atena, Hags e Poseidon, lá no Mercado Arena de Honra, eu só compro upskills deles, então eles estão bem upados assim. Além das raras vezes que vem cópia deles, eu peguei também upskills sempre, todo mês eu compro um upskills deles, tá certo? Mas eu não uso só pra brincar, não uso só pra brincar, uso muito. Tá desse jeito aqui do treinamento dela, desde que ela veio. Temos aqui também o Hipnus, que eu uso muito também. Tô com meta de subir aqui o ataque básico dele, pra ele ter 100% de aplicar pesadelo no ataque básico, não vou usar esse aqui não. Só pra usar Sasha, né, com ele, por exemplo. Tanatos, né, tá bem upadinho aí, tá ok pro CR, só aguardando, falta aqui upar pra deixar ali nível 5, vai ficar delicinha demais. Persephone, eu ainda, falta upar do skill dela, 3 a 4, tá fazendo falta, né, ela arrancar mais vida aqui de alguém, ela tancar mais alguns aliados, aí eu não uso tanto ela. O Neuros pra mim já tá legal, mesmo aqui não estando no nível 5, eu uso muito o Neuros. O Xeuz, ainda tá faltando CR pra eu começar a jogar com ele, então, tá dessa vibe aí. Alone, meu, tá faltando aqui ainda eu deixar no nível 4. Alguns upskill, eu subi pontualmente alguns personagens, mas a maioria não fez muita diferença dos upskill, tá dessa vibe mesmo. O Alone, a linhagem dele tá recente, nível 5, a maioria dos vídeos de PVP do canal, ele é 1444, tá? Questão de curiosidade aí. Exclamação de Atene tem pouquíssimos vídeos no PVP, e quando teve, ele era full 3. Esse nível 4 aqui, é porque eu fui no auxílio da legião, pedindo cópias dele, aí consegui uma cópia a mais. A Sasha sempre tá aí, né? Nosso PVP. Amo ela demais. Mayura, não. Milo, não. Shaka, não uso. Camus eu uso bastante, né? Esse daqui. Mu, não. Tá quase pro 5. Shura, não uso. Afrodite, uso muito, né? Já tem até o vídeo aí do Afrodite nível 5, de dicas de como jogar bem com o Afrodite. Então, vou deixar nos caras se vocês quiserem ver também. Ou não, é só pesquisar, nem play Afrodite aí também, que já vai aparecer todos aí, que depois eu esqueço. Aldebaran, não jogo, né? Óbvio, MDM, não jogo. Saiu o vídeo do Tri-Câncer, né? O time mais câncer do MetaNav, Death 2, MDM e Money Gold. Saiu aí recentemente brincando com ele. O Saga, saiu até um vídeo recente aí com ele, mas não. Também não jogo. Também não jogo. Fiorou, não jogo. Não jogo. Não jogo. Deixa eu ver aqui. Não jogo, mas dá pra brincar. Não jogo. Não jogo. Jogo na build de... Sasha. Se eu tô jogando com Sasha, eu tô jogando com o Yogi Dourado normalmente. Joga às vezes o Orfeu também. Kano joga... Eu tava banindo muito Kano, né? Pra quem acompanha as lives de dezembro, eu estava banindo o Kano e o Shun MM pra eu pegar meu lendário. E... É isso. Então, o Kano aí, eu jogo às vezes, o Shijima. Despertei ele hoje, né? Então, vai ter a live dele e eu vou trazer aí o meu veredito do Shijima aí em breve pra vocês também. Jogo bastante meu Death Tool. Gosto. Caim, não jogo. Ainda tá faltando aqui ficar nível 5. Deixa eu ver. É, falta muita psiquiôr ainda. Não jogo. Jogo. A única build controle que eu jogo é a Yakuza e formação de gelo. do Alcamos. Eu não uso o Ioga, mas dá pra jogar. A Yora, eu gosto de jogar com ele. Ou com o Shun MM ou com a Juni. Ele tem um DPS bem da hora. Temos um Mila aqui. Não tô jogando ultimamente, mas dá pra brincar com o Shun Divino. Às vezes eu tiro ele lá e brinco com ele. Ah, o Devil eu jogo muito pouco. Eu acho o Devil meio ruim, né? Porque ele não tá 70 livros. Então, é um personagem bom que eu não uso muito. Dooku, eu uso demais. Dooku, sem comentários. O Kamos eu uso também bastante. Shura também uso bastante. ó, uma curiosidade pra quem acha que o Shura é caro, mas o Shura é desse jeito. Vocês veem aí o Shura no canal, nos cortes da live. É esse Shura, sem skill nível 5. uso muito, né? Um dos melhores personagens do jogo fácil. A Yonos, né? Saiu o veredito dele ontem, né? Eu tô começando a usar ele, né? Mas, o que eu tenho dele com uma semana de gameplay, vocês podem ver lá no veredito dele também. A Baphca, eu uso bastante também. O Kardian, né? Pra quem acompanha o canal, sabe que é só raiva. Death Terus, não tô usando muito, mas ele é legal. não uso, uso raramente. Uso muito, Manigold, eu uso muito. Rada, parei de usar. Minus, eu não uso, mas tá com os upskill legal também. A maioria dos meus upskill desses personagens antigos, a maioria é legal, né? Como vocês podem ver, a Yaku, que é muito OP aí no game. Pandora, não uso, não gosto. Saga Maligno, tá full aqui, também tem que fazer o vídeo dele, seja mestre aí com Saga Maligno, né? Jogando com ele tudo 5. XMM também tem que usar um upskill bem legal. O Boletão também tem que usar um upskill bem legal. O Lune, né? Tem que usar um upskill bem legal também, aqui não precisa estar nível 5, tá? Pra questão de curiosidade, ele é 100% aplicação, mesmo com nível 1. CR da hora. Faraó também eu uso, eu uso, eu uso com o Lune, eu uso com o Feu, né? Então uso o Faraó. Xion, eu uso ele, mas talvez eu use ele mais quando pegar o CR dele, já estou enfrentando alguns jogadores com o CR do Xion, realmente está incomodando. Comandante de Pandora, eu não uso muito não, ela não tem muito speed, mas enfim. Shura, eu não uso. e acabou. Dos classe A, quem está faltando upskill é somente, ó, falta o jabuzinho aqui, ó. Dos classe A, falta só dos personagens novos, né? Por exemplo, aqui é que eu esqueci, eu vou, vou dividindo, eu esqueço de, o pá, tem que o pá, né? Por causa do pavilhão da vontade estelar. E o Zuhi, né? Está faltando aí, os upskills dela, e dos Fledges também, que eu estou quase completando o, o Fledges, se não me engano. Só falta, esses dois, é ó, Fledges e Zé, já dá pra, pra bastante aqui, as skills dele também. E esses aí são todos, os meus upskills, galera, tudo aqui já está, ó, tem um golem também aqui, ó. Ó, o golem já ficou full aqui também, ó, de boas. Aí, ó. Então temos mais um full 5. E acabou. o Verônica, né? O Verônica, que obviamente não dá pra jogar, porque até hoje não inseriram ele. E classe B, esse comentário já está tudo full 5. Então, esse aí é só um resumão, né? De como que está a minha conta. Deixa eu mostrar aqui o meu bônus, de status, pra vocês, pra vocês avaliarem aí, os seus personagens. Então vamos aqui, ó. Compare aí o livro, né? O tanto de bônus, com minha conta tem, com o que que a sua conta tem, pra você saber, se eu consegui pegar lendário, mais fácil, foi por causa dos meus status, ou do servidor A1 também, tendo esse servidor. Deixa eu mostrar alguns outros personagens aqui também, ó. Que eu tenho cópia, né? Deixa eu ver, quais personagens que eu tenho cópia aqui. Ó, tem uma Sasha aqui, ó. Então essa aqui é uma Sasha minha, sem os status. E aqui com os status, né? Cosmada e sem cópia. Deixa eu ver aqui algum outro S, pra vocês compararem aí, com algum que vocês tenham aí, né? Level 1, compara o meu Mu Level 1, com o seu Mu Level 1, quando você pegar o seu Mu Level 1. Esses são meus bônus. Ah, o Afrodite. Esse aqui é o meu bônus, né? De Afrodite. Deixa eu ver algum outro personagem aí, do início do game. Saga. Né? Você tem que ter, pra você ver esse nível, você tem que pegar o mesmo personagem, Level 1, pra você ver como que tá a discrepância dos meus status, com o seu também, né? Tô mostrando aqui alguns da pool, só pra vocês darem uma comparada. Né? Um personagem mais recente aí, ó. Churinha. Né? Outro personagem aí, Saga Malign. Então, esses personagens, eu espero que, quando, vocês têm algum desses aí, cinco estrelas, se vocês não tiverem, você, não tiverem o padre, não tiverem uma cópia dele, dá pra vocês compararem aí com o meu, pra vocês verem os status. Tá certo? Então, é isso. Né? Esses aí são os meus status, da minha conta também. Ah, tem outros conteúdos ainda, que dá pra fazer. Eu tenho muita coisa ainda, pra resgatar como recompensa, mas eu não preciso, né? Como vocês puderam ver. Mas eu ainda tenho, o preencher figurinha aqui, ó. Eu tenho muito ainda, pra preencher, mas eu não preciso desses recursos. E também tenho o... Aqui, sete mil, né? Vamos arredondar aqui, tesouro, e mais... Tem aqui, eu tenho mais de cem, porque eu ainda tenho as pedrinhas para trocar aqui. Eu tenho... Deu noventa ali, tesouro, mas eu tenho aqui quatrocentos e vinte, né? Se eu dividir por quatro, dá mais de cem. Então, e tem um outro baú desses aqui também, que eu não sei qual que é, mas tem um outro baú desse, ó. Aqui, ó. Então, tem um... Nossa, tem uns seiscentas. É isso mesmo, tem uns seiscentas. Dessas pedrinhas aqui, dividiu por quatro, vai dar... cento e vinte e cinco, não, cento e cinquenta, cento e cinquenta, mais noventa, duzentos e quarenta ainda, ou grande mestre, para coletar recursos aí na conta, né? Então, é... Bastante coisa. Tem aprovação aqui também, ó. Vontade Estelar, eu mostrei para vocês, mas o meu bônus da Vontade Estelar, ó. Deixa eu ver onde que... Mostro o bônus, que eu nem sei onde mostro. A visão geral, para vocês compararem, é isso, a Vontade Estelar com a minha. Tá certo? Dá um pause, tá, galera? Porque é muita coisa. E também, proteção dos deuses, eu já tenho aqui a Violência Diária nível cinco, a Timidez nível cinco, e... Só tem os outros aí, nível três. Eu tenho os Murmuros dos Deuses aqui, eu só peguei lendário uma vez, que foi o mês passado, o resto tudo foi... Pegando fragmento, e também comprando todos os meses no aplicativo da GT, que eu tenho lá mais de trinta mil pontos GT, então, eu compro todo mês, Murmuros dos Deuses também. Fechou? Então, é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje, o 360 aí, da minha conta, um resumão, do que que ela tem ainda pra fazer, de como que tá meus status, também pra vocês compararem a minha conta com a sua, só pra quesito de curiosidade também. Tá certo? Vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho